Olá pessoal, tudo bem, tudo certo com vocês? Orada atualização das informações do Inter, todo mundo aqui comigo? Todo mundo inscrito no canal, nós começamos o projeto aqui pra 200 mil inscritos nesse canal. Tá indo pra isso, só que tu que tá assistindo agora e não tá inscrito, ah, porque eu vim pelo link, tem que fazer um login, meu, é 10 segundos, faz isso. É importante pra nós nos defendermos, tá? Então te inscreve no canal aqui e joinha sempre, nunca esquece do joinha. Solta a vinheta. Vamos nessa, vamos tratar do Internacional. Deixa eu lembrar antes pra vocês o seguinte, ó, seja membro desse canal, hein? Tu fez um pedido pra mim, baldaz, coloca uma modalidade mais acessível e tal. Aí eu peguei, botei uma modalidade a 4,99, menos de 5 pila, que tu vai estar num grupo de Telegram recebendo informação sempre em primeira mão. Tem os espaços que a gente interage lá, especialmente em jogos. Sorteio de camiseta, teve o primeiro semana passada, uma vez por mês. Sorteio de jantar no Nego Véia e vem um monte de coisa. Agora, eu te faço o pedido, né? Seja membro. Aqui na descrição do meu vídeo tem um linkzinho direto, vai ali e vai ser membro, tá bom? Gente, só pra recuperar rapidamente. Ontem foi um bafafá, se disse durante a tarde, quando se marcou uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol, em que o presidente da federação conversou por teleconferência com os presidentes dos clubes, se levantou a possibilidade de encerrar o gauchão e que a reunião fosse pra isso. A reunião não era pra isso, mas isso foi colocado em votação. E todos os clubes votaram, de forma unânime, por continuar o campeonato gaúcho. Em Caxias, o Internacional joga quarta-feira, às nove e meia da noite, estádio Centenário, contra o Grêmio, transmissão ao vivo da RBS TV. E por enquanto é isso. O Inter tentou levar pra Novo Hamburgo, não conseguiu. Porque o Novo Hamburgo vetou o futebol lá ontem à tarde. Uma balbúrdia, uma bagunça do poder público que não se conversou sobre o assunto. O futebol foi tratado como um lixo. Essa é a verdade. Pro clássico Grenal, o Internacional não deve ter o Galhardo. O Galhardo foi vetado pelo Departamento Médico em determinado momento da semana passada. Se fala em gripe e tal, até se levantou uma suspeita de Covid. Todos negam. Dizem que foi uma gripe muito forte que ele passou, que não conseguiu treinar e por isso está fora do clássico. E aí as pessoas pensam o seguinte, bom, não joga o Galhardo, joga o D'Alessandro. Porque o D'Alessandro saiu do time pra entrar o Galhardo. Eu não tenho essa convicção. Eu não tenho essa certeza. Eu não acho isso tão lógico e tão óbvio assim. Porque o Galhardo ter ganho o lugar de D'Alessandro no time foi justamente por uma mudança de característica do time. Que se voltar o D'Alessandro, volta a característica anterior. Então eu acho, por exemplo, mais possível entrar o Pottker no lugar do Galhardo do que o D'Alessandro. Acho mais possível o Pottker do que o D'Alessandro. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, me parece um prejuízo importante não ter o Galhardo. Aliás, sobre prejuízo importante, eu tenho evitado falar sobre isso. Tenho evitado falar sobre isso. Porque se não parece que a minha crítica veemente ao veto do Beira Rio pra jogar o Grenal foi por causa dos prejuízos que o Inter iria ter. E não é. É por uma incoerência, inconsequência, botar todo mundo pra viajar, deixar sair de Porto Alegre. Foi um erro total da prefeitura. Mas não pelos prejuízos específicos ao Inter. Mas agora que eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu quero falar dos prejuízos específicos ao Inter. Ah, Baldassio, não faz diferença, não ia ter público mesmo. O mando de campo se perdeu porque não ia ter público, não. Tá bem? O mando de campo era menos importante não tendo público. Mas ainda é importante as referências do estádio. O Internacional conhece cada canto do estádio Beira Rio. Os jogadores têm as referências, as esquinas do campo, pra chute, pra cobrança de falta, tal, colocação, posicionamento. Claro que é prejuízo. Claro que é prejuízo. E outra coisa, o Inter tinha montado todo um processo, toda uma estrutura de iluminação, sonorização, imagem, pra transformar o estádio sem público em alguma coisa parecida com um ambiente de futebol. Não tem como levar essa estrutura toda pra Caxias do Sul. Não tem como levar. Então não vai acontecer. O prejuízo tá estabelecido no Internacional. E o que eu quero saber é o seguinte. Cadê o Grêmio que não se posicionou sobre o veto em Porto Alegre? Calma, eu vou falar sobre isso. Antes eu quero te dizer que tu tem que apostar na One X Bet. A One X Bet é parceira do Baldasso aqui do canal. É o maior global bookmaker do mundo. Maior site de apostas do mundo. A galera enlouquece lá dentro. Parceira do Baldasso, parceira do Chelsea, do Liverpool, parceira do Barcelona. Tu vai fazer a tua aposta na One X Bet agora. Faz assim. Use esse código aqui. Fabiano. Fabiano é o código pra tu usar. Tu vai fazer a tua aposta no link que tá no meu primeiro comentário aqui. Primeiro comentário dessa postagem tem o link. Tu aposta na One X Bet. Usando esse código, sendo tua primeira aposta, tu vai receber até 10 dólares de reembolso se tu perder a aposta. Tu pode receber em dobro pra apostar do que tu apostou a primeira vez. Tem muitas vantagens. Faz a aposta lá. Vamos ver. Cadê o Grêmio? Por que o Grêmio não se posicionou? Quando o presidente Romildo Bolzã armou um bafafá contra o governador do estado e contra o prefeito de Porto Alegre porque não podia treinar e ele tava querendo levar o Grêmio lá pra Criciúma, eu apoiei. Eu achei legal, achei certo. Ele tinha que fazer isso mesmo. Mas por que que ele sumiu agora? Por que que ele sumiu agora? Por que que o prefeito começa, comete isso, essa inconsequência que cometeu de vetar o Granal do Beira Rio e o Grêmio não deu um pio? O Grêmio não se posicionou? Por que que não se posiciona? Por que essa ação covarde do Grêmio? Porque saiu com vantagens? Porque o jogo não era o Beira Rio? Aí não se posiciona. Aí não fica indignado com o poder público. Que coisa feia isso, cara. Que coisa lamentável. Que coisa pequena que o Grêmio fez. Que coisa pequena. O Internacional berrando sozinho. Presidente Marcelo Medeiros berrando sozinho com essa inconsequência da prefeitura e o Grêmio não aderiu. O Grêmio não veio junto. E outra, ontem o presidente do Inter chegava a estar falando pelo Grêmio. Também falava da dupla Grenal e sua importância. E o Grêmio sumiu. Eu vou começar a acreditar realmente que o Grêmio está tentando de todas as formas arrumar uma maneira de não perder esse Grenal. Estava fugindo já. Já estava fugindo. Não queria Grenal na primeira rodada na volta. Agora desaparece quando o Grêmio não sai do Beira Rio. Porque é vantagem para ele e Grêmio. Saiu o Grenal do Beira Rio. Que coisa pequena, Grêmio. Que coisa pequena. Essa era a hora de estar junto. Foi uma covardia. Covardia de verdade. Até mais. Tchau.